Uma data marcante para a história do desenvolvimento econômico de Sergipe. São cinco décadas e meia da descoberta do campo de petróleo em Carmópolis. E a Petrobras já anunciou novos investimentos para incrementar a produção na região. Há 55 anos, o município de Carmópolis, cidade que fica a 50 quilômetros da capital sergipana, recebia o primeiro campo de produção de petróleo e gás natural da Petrobras. Antes, a produção do Nordeste se concentrava na Bahia, mas foi em Sergipe que a empresa estatal descobriu a possibilidade de grandes investimentos, garantindo também geração de emprego para a população local. E aí naquela época, quando a sede daqui da região se concentrava em Alagoas, a partir da descoberta de Carmópolis e o desenvolvimento do campo, a sede também foi transferida, a sede da unidade, para Aracaju. E aí foi onde começou o desenvolvimento da produção do estado de Sergipe. Ao longo dos anos, o município de Carmópolis se consagrou e permanece até hoje como o maior campo terrestre do Brasil em termos de volume original de óleo e de reservatório. O campo corresponde a 47% da produção e 54% das reservas totais do estado de Sergipe. O Sergipe é o menor estado brasileiro e tem recursos naturais, minerais e de petróleo incrivelmente altos frente ao seu tamanho territorial. A nossa produção hoje no estado de Sergipe, além do grande campo de Carmópolis, também temos produção no mar. O campo de Carmópolis conta com uma área de 171 quilômetros quadrados e compreende os municípios de Carmópolis, General Mainar, Usário do Catete, Maruim, Japaratuba e Santo Amaro das Brotas. Só no município, são 1.100 poços produtores em atividade, produção acumulada em 391 milhões de barris de óleo e mais de 2 bilhões de gás natural. Para que a produção na região continue em atividade, a maior companhia brasileira garantiu mais investimentos para os próximos 5 anos. Carmópolis é hoje o maior campo terrestre do território brasileiro em termos de volume de oil in place, ou seja, o volume de petróleo que existe lá na rocha e também em termos de reservas. Frente a isso, a Petrobras tem um plano aprovado dentro do seu plano de negócio e gestão para os próximos 5 anos, dos quais eu cito que nos próximos 3, ou seja, de 2019 até 2021, nós temos uma previsão de investir mais de 1 bilhão de reais nos campos terrestres, dos quais 800 milhões se destinará a Carmópolis. Para o gerente-geral da unidade operacional da Petrobras em Sergipe, Alagoas, os 55 anos das atividades em Carmópolis são um exemplo dos bons frutos que o estado de Sergipe fornece para o país, uma contribuição que garante a qualidade dos serviços produzidos e fornecidos pela estatal brasileira. De fato é uma longevidade muito grande e temos perspectiva de continuar a produção por talvez mais do que 30 anos.